Hoje eu venho desabafar pra vocês uma das coisas que mais está me doendo dentro da minha família. Lembrando que a minha família sou eu, minha mãe e a minha irmã mais nova. A minha irmã, ela é uma menina muito doce, muito maravilhosa, mas a gente vem sofrendo algumas coisas que eu vou contar pra vocês. Ela é uma menina que ela já tem bastante corpo. Ela puxou a minha mãe ali em ter bastante glúteo, então ela tem uma bunda bem bonita, bem grande, e o corpo dela parece de uma mulher, mas a mentalidade, a cabeça e a idade dela ainda é de uma criança. A primeira vez que aconteceu uma coisa com ela, a minha mãe, ela estava ficando com um cara que tinha uma borracharia. Minha mãe pediu pra minha irmã ir lá buscar um dinheiro pra ela. Minha irmã até me chamou pra ir e eu falei pra ela que não, porque eu estava assistindo TV e não queria ir e ela acabou indo sozinha. Quando ela voltou, ela voltou apavorada, chorando, desesperada, explicando que lá na hora, um cara chamou ela pra dentro da borracharia pra pegar o dinheiro e ela foi e quando chegou lá, o cara simplesmente apertou ali, pressionou ela contra a parede, apalpando as partes íntimas dela, pegou nela, no qual ela acabou ficando muito abalada com tudo isso e voltou pra casa chorando e correndo. Minha mãe ficou muito magoada com a situação, ligou pro cara, perguntou por que ele fez isso, ela é uma criança, como é que ele tem coragem de fazer isso, enfim, minha mãe se afastou desse cara, ufa, graças a Deus. Aí beleza, né, a gente não entendeu muito o que aconteceu, ficou aquele sentimento ruim de que podia ter protegido a minha irmã, mas enfim, passou. Aí em um segundo momento, eu e minha irmã pegamos a bike do vizinho pra gente poder ir no mercado e a gente foi de bike, a gente comprou o que a gente queria e quando nós estávamos voltando, um cara de moto, ele passou e ele tipo desacelerou, tipo acompanhando a gente assim, enquanto a gente estava de moto, a gente estava morrendo de medo e ele começou a falar, ei, gostosa, nossa. E eu sei que foi direcionada a minha irmã, não foi direcionada a mim, por conta que eu sempre fui muito magra, nunca tive o corpo que ela teve, e ela que sempre chamou a atenção onde ela chega. E mais uma vez ela ficou muito triste, muito magoada, só que foi muito estranho, porque quando ele gritou, quando ele tentou vir pro nosso lado, a gente já começou a acelerar. E ele vinha acelerando e a gente acelerando e ele acelerando, só que ele acelerava e freiava andando de companhia. E a gente estava com medo, a gente não sabia pra onde a gente andava na bicicleta, a gente só pensou, vamos pra casa, vamos pra casa. Eu estava sentada no cano da bicicleta, minha irmã que estava pedalando, então a bunda dela que estava mais exposta, e o cara falando e a gente morrendo de medo, e ele seguiu a gente até a nossa casa, e a gente chegou na casa do vizinho, que tem um negócio no portão, a gente entrou e colocou a bicicleta lá, e a gente começou a tremer, sabe? E o cara foi, parou na porta do portão, viu que a gente estava lá dentro da casa, e acelerou e foi embora. A gente ficou com muito medo desse homem, e aí a gente foi pra casa tremendo, chorando, contamos pra minha mãe, mas mais uma vez ficou por isso, sabe? Não tinha o que falar, o que fazer, e eu não sabia como ajudar a minha irmã, e como fazer com que ela não se sentisse tão mal. Só que aí teve um dia, que a gente estava na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, a gente foi passar uma temporada com ela e tal, e aí meu avô estava conversando com os amigos dele, e meu avô sempre foi cheio de amigos. E um amigo do meu avô, virou pra minha irmã e pediu pra ela pegar, eu não lembro se era o baralho, o que foi que ele pediu pra ela pegar na sala, pra levar pra eles. E ela foi, e ele foi atrás dela. E depois, eu lembro da minha irmã me chamando no quarto, que ela estava chorando, porque esse cara pegou e apalpou, assim, a mãozona, de mão cheia na bunda dela, e apertou e falou assim, você é mais gostosa que a sua própria mãe, que isso. E ela ficou totalmente sem reação, sem saber o que fazer, e tipo, mais uma vez, ela estava sofrendo assédio. E ela estava cansada de toda essa situação, porque ela, né, sempre fica, sempre é ela que sofre, é ela que recebe esses elogios, as mãos, o apego. Mas a gota d'água mesmo, pra desenvolver um trauma, um gatilho na minha irmã, foi uma vez, que a minha mãe foi passear na casa da amiga dela, e levou a minha irmã. Eu preferi ficar em casa, então, minha irmã acompanhou a minha mãe, de boa com ela. Quando chegou lá, a minha mãe estava com a amiga, e a minha irmã estava assistindo televisão na sala. E aí, o marido da amiga da minha mãe, sentou do lado dela, e simplesmente, tentou beijar a minha irmã. Ela ficou muito assustada, já sabendo que, vários homens já falaram, já chegaram, já se deram uma liberdade, de ficar palpando, pegando, e invadindo o espaço dela, ela começou a chorar, e ela pedindo pra ir embora, e a minha mãe não entendendo, a minha mãe foi embora, quando chegou em casa, ela contou pra minha mãe. E aí, minha mãe, visto que aquilo era errado, querendo proteger a minha irmã, já era umas três da manhã, quando elas voltaram, elas me acordaram, e decidiram ir lá na casa da amiga, voltar lá, e conversar. Não deixar pro outro dia, porque minha irmã ficou muito abalada, sabe? E aí, minha mãe me acordou, e nós três fomos lá na casa da amiga da minha mãe, e aí, minha mãe não disse nada, minha mãe ficou calada, minha mãe não deu um pio, e só a minha irmã falava, como é que tinha acontecido, e que ela estava cansada, que toda vez acontecia isso e tal. E é claro que a amiga da minha mãe ficou de bico virado, sem realmente acreditar na minha irmã, ela colocou em dúvida o que minha irmã estava falando, preferiu acreditar no marido dela, que estava negando tudo ali na cara da minha irmã. Enfim, foi um chororô até. A minha irmã, a minha irmã depois disso, ela ficou totalmente diferente. Ela está mais fria, ela chora bastante, ela sente vergonha do corpo dela, e o que acontece? Eu tenho vários, vários processos mentais que passam aqui dentro. Um é que, ela não pode, perder o amor próprio dela, ou acreditar que o corpo dela, não é um corpo bonito, porque o corpo dela é lindo, é maravilhoso. Só que como é muito sexualizado, e os homens sempre atacam logo ela, ela acaba não sabendo lidar, e a forma dela se defender, é reclamando do corpo, ou não acreditando que o corpo que ela tem, é o melhor corpo do mundo. E o outro processo é que, sempre dói de algum jeito, a gente nunca sabe como, como tratar ou como curar isso. Mas, eu acredito que, estudando, existem formas de saber como acontecer, e eu espero que talvez vocês possam deixar, uma mensagem, um carinho, um recado, para fazer com que a minha irmã, não sofra como ela está sofrendo, e volte a sorrir como ela sorria. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, por quê? Primeiro eu quero dizer para você, que, a culpa não é sua, tá? Dona da história, a culpa não é sua, o corpo é seu, você é linda, maravilhosa, você sempre tem que aceitar, se aceitar, independente de qualquer situação. Quando nós somos muito novas, e a gente acaba desenvolvendo um corpo adulto, as pessoas adultas, são elas que precisam de respeito e de tratamento, entendeu? São elas que precisam de entender, onde a opinião delas cabe dentro da sua vida. Então, infelizmente, quando as pessoas olharem para você, e ver uma sexualização, uma mulher adulta, no corpo de uma criança, e acabar sofrendo muitos assédios, por conta disso, é porque essas pessoas precisam de tratamento, essas pessoas precisam de ajuda, essas pessoas, elas não tiveram respeito, educação e noção na vida o suficiente, para elas conseguirem respeitar, uma pessoa como você. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A culpa não é sua, a culpa é dos adultos, que fica te deixando adulta, dentro dessa história, você não é uma adulta, você é uma criança, você tem que ser tratada como criança, e ser vista como uma criança, independente se o seu corpo é ou não, um corpo infantil ou não. O segundo ponto, é que é muito importante, você ter um diálogo com a sua mãe, eu não sei se a sua mãe já conversou com você, o que que são lábios, o que que é um clítoris, o que que é um ânus, o que que é um peito, o que que é uma auréola, o que que é tesão, o que que é relação sexual, eu não sei se a sua mãe já conversou com você sobre isso, mas é muito importante você ter noção, de cada parte que você tem dentro do seu próprio corpo, dentro, fora e tudo, para você aprender sempre, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e colocar e impor limites no outro, acredito que toda vez que alguém vai assediar você, se você tiver uma resposta imediata na hora, você bloqueia essa pessoa, por quê? Porque essa pessoa não está esperando esse resultado, porque essa pessoa pensa que você é uma criança inocente, então ela está falando com maldade, ela está agindo com malícia, ela está agindo com segundas intenções, e aí ela vai rir dessa situação, sem saber que, no fundo, você sabe o que ela está falando, só que em vez de você ficar calado e sofrer, você vai expressar e envergonhar essa pessoa, então quando alguém vier comentar alguma coisa, é muito legal você responder, isso não é um comentário que se faça para uma criança, não é legal você ter essa atitude comigo, eu não tenho idade para você falar isso para mim, você deveria me respeitar, olha para mim, eu não te dei liberdade para você fazer isso comigo, então talvez a sua mãe te preparar melhor, para essa sociedade hipócrita e doente, é você ter essa força, você conseguir entrar no teatro, você não consegue, se você tem timidez, entrar num teatro, exercitar sua fala, sua dicção, para você estar sempre se protegendo, porque infelizmente o assédio, ele acontece em todos os lugares, e em todas as fases da vida, e infelizmente tem adultos, que vê crianças com corpos mais adultos, e eles não tem um pingo de responsabilidade efetiva, e acaba vomitando em cima dessa pessoa, um comentário completamente sem noção, entendeu? Então eu acredito que nesse momento é muito importante, com que você aprenda a lidar, aprenda a impor limites, aprenda a envergonhar, a quem está querendo te assediar, e mostrar para essa pessoa, que você sabe muito bem o que ela está fazendo, que você nem uma criança, nem é boba não, que você sabe que isso é assédio, e que isso é crime, e que quando você começa a ter autoridade, sobre a sua própria fala, e colocar isso diante de um agressor, você limita ele de continuar, mostra para ele que você não é boba, e ele não vai te ameaçar, ele não vai para cima de você, e se ele fizer, você tem liberdade suficiente de pedir ajuda, de ligar para a polícia, de contar para a sua mãe, de gritar, ou de fazer qualquer outra coisa, para que essa pessoa não volte a fazer isso com você. Eu também já sofri muitos assédios, eu também já passei por muitas situações tristes, mas saiba que a gente se expressar, e mostrar que a gente não tem medo, e que muito pelo contrário, é você que tem que ter medo de mim, o jogo vira. Então, por você ser uma criança inocente, e você ainda não está preparado para o mundo, eu espero que com pouco que eu tenha contado aqui no meu canal, e ter dado voz à sua dor, a gente consiga alcançar outras vítimas, outras meninas que não sabem se defender, e o meu desejo é que você aprenda, a se posicionar e se defender sempre. Juntos nós somos mais fortes, tá bom? Deixe nos comentários o que você pode dizer para essa menina, se você já sofreu também esse tipo de situação, me mande, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo.